Vai ser no corredor Corta e cimento Vamos ver no cimento? Vamos ver no cimento O PENO PENO Deu troca de chote Tem um dentro do bomb Tua indo no corredor, segura segura Smoke a direita, um deck ass Bomb Calma, calma que tem um bomb Tess morreu Aqui também, ele está aqui também TNK-S era aqui NICE Vai Iozinho vai lá